Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia, estou aqui para conversar com vocês sobre o livro da Virgínia Wolff, do bimestre Maio-Junho, do nosso projeto Lendo Virgínia Wolff, ao farol. Que livro maravilhoso, gente! Amei! Aguardem um pouquinho aí. É já, já! Olá, pessoal! Então, vamos lá? Vamos comentar este livro maravilhoso da Virgínia Wolff? É a história de uma família, a família Ramsey, que é contada pela matriarca da família e na base do... ela vai contando mais ou menos o que ela está pensando. É mais uma vez o fluxo de consciência, né? Ela tem oito filhos e ela, aparentemente, é jovem ainda. Naquela época se casava muito cedo, né? Eu acredito que se passe no início do século XX, mais ou menos, este livro. E na Inglaterra havia grandes propriedades e as pessoas ficavam meio que isoladas, né? Recebiam visitas e essa propriedade deles, dos Ramsey, está cheia de visitas, cheia de casais, amigos. Outros não, que ainda não são casais, que vinham visitá-los. É bem interessante. E ela vai... ela vai explicando, assim, falando de um, falando de outro, o que ela pensa de um. Que, na verdade, é o fluxo de consciência dela que é passado para o papel. Vocês entenderam, né? Fala também, pensa também o que ela pensa do marido, por que o marido é do jeito que é. Por que o marido trata o filho menor daquele jeito. Enfim, eles estão programando um passeio para o dia seguinte ao farol. Porque da casa eles veem o farol à distância. E, assim, para eles era uma espécie de um piquenique. Era uma coisa a se fazer. Vocês imaginam um lugar longe, meio que longe de tudo. Não havia tanto transporte como há hoje. Não havia comunicação. O que as pessoas faziam para se divertir? Então, as crianças estavam sonhando com esse dia de ir ao farol. Para eles era uma novidade. A senhora Ramsey estava tricotando roupinhas para levar para os filhos do homem, do casal que mora no farol, que ficava totalmente isolado. Então, é uma coisa muito difícil para a gente, nos tempos de hoje e mesmo aqui no Brasil, compreender algo assim, né? Mas o bonito do livro, basicamente a história é essa. O bonito do livro é a maneira com que ela coordena tudo, sabe? Coordena a casa, toma conta da casa, dos filhos, do marido, das visitas. E as coisas que ela pensa e fala, sabe? Eu até fiz uma anotação aqui logo no início. Porque assim, o pai logo tratou de estragar os prazeres dos filhos. Falou assim, amanhã, quer ver, ó. Eles estão todos animados para ir para o farol. Aí o pai. Mas não fará bom tempo. Aí eu escrevi aqui do lado, ó, tá vendo? Estraga prazeres. Tivesse havido um machado à mão, um atiçador ou qualquer arma que tivesse aberto um buraco no peito do pai, matando-o ali e naquele instante, James a teria empunhado. Que é o menino que estava tão animado. Eu acho que ninguém tem o direito de tirar a ilusão dos outros, sabe? O entusiasmo dos outros. Afinal, entusiasmo é Deus dentro da gente. Então ninguém tem o direito de tirar. E depois, ela falando aqui, quer ver? Como nos sentiríamos se tivéssemos que ficar calados por um mês seguido? Em tempo de tormenta, talvez mais, em cima de uma rocha do tamanho de uma quadra de tênis? Perguntava-se ela. E não ter nenhuma carta ou nenhum jornal e não ver ninguém. Ela tá falando sobre o pessoal que mora no farol. Ver as mesmas e monótonas ondas quebrando semana após semana e depois uma terrível tempestade chegando e as janelas cobertas de respingos e os pássaros atirados contra a lâmpada e o lugar todo balançando e não ser capaz de botar o nariz para fora da porta por medo de ser varrido para o mar? Como vocês se sentiriam? Perguntava ela, dirigindo-se em particular às suas filhas. Assim acrescentou-lhe um jeito bastante diferente. Devemos levar-lhes qualquer alívio que possamos. Ela tava ensinando os filhos que deveriam compartilhar coisas com essas pessoas. Levar brinquedos, levar livros, revistas, o que pudesse distraí-los. Roupinhas, sabe? Eu achei muito lindo. Até escrevi aqui, ó. Ensinando os filhos a ter empatia pelos menos favorecidos. Que lindo. Eu faço essas anotações, sabe? Porque eu fico... Bom, e aí vai se decorrendo. Chega no dia seguinte, né? E realmente o tempo não está bom. E com muito vento, ficava difícil eles pegarem um barco e ir até o farol. Corriu um risco de não conseguir voltar. Entende? A situação é mais ou menos isso. E aí ela vai, ela continua no fluxo de consciência dela. Falando de possíveis casais entre os hóspedes que estavam na casa dela e tal. E diz que uma pessoa parece triste e tal. E assim, o que que acontece? As pessoas observam ela também, a Mrs. Ramsey. E vem o quanto ela parece triste, o quanto ela parece cansada da luta, da vida, sabe? Imagina, oito filhos, gente. E ela responsava praticamente por tudo, né? Enfim. Quer ver? Era verdade. Era em grande parte feliz. Aqui já é o pai pensando. Tinha a mulher, tinha os filhos. Prometera dali a seis semanas falar alguma bobagem para os moços de Cardiff sobre Locke, Hume, Berkeley. Ele era um homem que ele vivia no mundo dos livros. Ele vivia lendo muito, ele dava palestras, era um intelectual, tá? E assim, ele considerava a mulher dele até um pouco burra. Ele praticamente não conversava muito com ela. E ela sentia muito isso, sabe? Mas enfim. E aí vai passando, vai passando o livro. E ainda assim, dissera a todos esses filhos. Vocês superarão tudo isso. A oito pessoas, ela dissera incansavelmente isso. Por essa razão, sabendo o que estava à espera deles, amor e ambição. E se sentirem infelizes sozinhos em lugares deprimentes, ela tinha com frequência este sentimento. Por que deviam eles crescer e perder tudo isso? Então ela disse para si mesma, brandindo sua espada em direção à vida. Bobagem. Eles serão perfeitamente felizes. Então ela se preocupava com a felicidade dos filhos. Claro, qual mãe não se preocupa? E ela não queria que eles tivessem uma vida como a dela. Ela queria que eles saíssem dali e fossem... Ela criou os filhos para o mundo, digamos assim, tá? E é isso que eu costumo falar dos meus. Eu criei os meus para o mundo, graças a Deus. Eu não criei os meus para ficar debaixo da minha saia, não. Criei os meus para saber o que eles querem da vida, para estudar, para serem alguém, sabe? Graças a Deus. E por aí vai a história, né? Agora, a partir de um certo trecho aqui, já quase no fim, dá uma mudada, o tempo passa. E de repente, começa já a... Eles acabaram não indo ao farol, entendeu? É isso que eu quero que vocês entendam. Aí o tempo passou, muitos anos, e você se pega já com a casa fechada, a tal casa maravilhosa, fechada. Criando poeira, com apenas uma empregada tomando conta. E aí você fica sabendo que Mrs. Runcay havia morrido nos braços do marido. E muito triste, né? E desde então, eles nunca mais voltaram para casa. Aí eu entendi que aquilo era uma casa de campo deles, digamos assim. A filha mais velha se casa realmente com quem ela estava meio que namorando na época, mas alguns meses depois, para dar a luz ao primeiro filho, ela também morre. Naquela época, era muito comum as mulheres morrerem de parto, o pessoal falava. Não havia higiene, não havia muitos médicos, enfim, era tudo muito difícil. Um dos filhos também morre na guerra. Então, você começa a pensar, assim, puxa, tudo aquilo que a mãe sonhava, né? Em ver a família reunida, em ser avó, não aconteceu. Não aconteceu para ela, infelizmente, né? A casa ficou abandonada, muito feia, muito suja. Enfim, eu achei bem triste, assim, sabe? A história, eu não esperava que fosse virar para esse lado, né? Assim, a gente sempre pensa em finais felizes, né? Em um futuro melhor para todos. E mais ou menos é isso. Eu não vou contar tudo para vocês, porque eu quero que vocês leiam. Mas, nessa edição aqui, que é da Autêntica, você tem um glossário no final, eu queria falar para vocês, porque eu achei maravilhoso, na verdade, referências. São referências e notas que explicam algumas coisas que é falado durante o desenrolar da história. Fala-se sobre alguns autores, eles explicam aqui. Fala-se sobre algumas expressões que eram usadas. Então, eu achei bem interessante esse complemento que tem aqui. São várias páginas explicando certas coisas. nomes de autores, por exemplo, tem um trecho que eles falam muito em Sir Walter. Sir Walter, Sir Walter, eu fiquei pensando, será Sir Walter Scott? E, realmente, eles explicam que é mesmo um romancista. E, enfim, falam de Jane Austen. O que eu achei bacana é justamente esse lado de você entrar em contato com a cultura inglesa, sabe? Coisa que você vê também nos livros da Agatha Christie e em tantos outros. Charlotte Brontë, Emily Brontë, a Virginia Woolf, que é ela, naturalmente, você vai, como eu vou dizer, você vai compreendendo melhor como se vivia naquela época e como era a sociedade inglesa, sabe? Eu gostei, gostei. Ele tem fluxo de consciência, mas eu achei mais suave do que os demais, tá bom? Gostaria de recomendar a todos que leiam. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esqueça de dar o positivo aqui pra ajudar o canal, tá bom? E se inscreva e comente, tá? Obrigada, um beijo pra vocês, tchau!